A participação democrática na sociedade, na humanidade, na humanidade. Educação com investimentos e valorização dos profissionais do setor, mesmo em tempos de crise econômica. Este foi o tema de abertura do Fórum Mundial de Educação, evento que faz parte da programação do Fórum Social Temático. Cerca de 300 pessoas estiveram presentes e defenderam que é necessário pensar em um novo modelo global de educação. Porém, esse modelo ainda em construção pode estar ameaçado pela crise econômica mundial. A crise, de uma maneira geral, tem atrapalhado porque nos cortes que se fazem dos gastos públicos, são os professores sempre os primeiros a perderem. O sistema educativo, que agrega um conjunto grande de professores, acaba sofrendo mais, porque acaba diminuindo os seus salários, ou não crescendo suficientemente para que ele possa dar conta de realizar o seu trabalho com dignidade. Além da formação concreta de propostas, os movimentos sociais presentes ao evento se articulam para cobrar ações de governo. Entre os principais pontos discutidos aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, está o direito ao acesso universal à educação, em todas as idades, em diferentes níveis de ensino. Durante o Fórum Mundial de Educação, representantes de movimentos sociais conheceram as ações do governo federal para a inclusão no campo educacional. Nossa educação, ela está crescendo, os investimentos na educação brasileira aumentaram, na verdade, até mais que dobraram, e a perspectiva é de que o país pague a sua dívida que tem historicamente com a educação brasileira.